Então, nós conhecemos esse lugar aqui de 30 anos atrás, sei lá, 35 anos. Era completamente diferente, né? Tinha uns aquários, uns 10 aquários, onde tinha peixinho, o pessoal comprava peixinho, um negócio mais simples, uma pastelaria simples. Hoje tem uma estrutura aqui impressionante. E aí, gente, você vai ficar muito atrasada, né? Olha que bonitinha para a menina, dá uma olhada, olha que gracinha. Olha o cheirinho. 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 Resolvemos passear pelo aquário aqui em Itaquera. E aí, muito frio, a gente tem que arrumar uma atividade que tenha sol para aquecer um pouco. E aí, muito frio. E aí, muito frio. E aí, muito frio.